Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como a gente desbloqueia o menu do Emuelec 4.0, como a gente desbloqueia e como bloqueia novamente, beleza? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like e comente aí o que você achou do vídeo ou se você tem alguma dúvida, beleza? Então aqui é o seguinte, é bem simples, eu vou pressionar Start, ele me abre o menu totalmente bloqueado, mas agora eu tenho essa opção desbloquear modo de interface, então eu vou clicar nela, ele vai falar ali, ele está pedindo para eu digitar o código, o código padrão do Emuelec continua o mesmo, então vai ser AAABA, esse código é baseado no controle de Super Nintendo, então você vai digitar o A três vezes, o B e o A. Se você ficar teclando alguma coisa, apertando qualquer coisa antes, não dá certo, quando você entra nessa tela, você não mexe, você faz só o código, beleza? Então aqui eu vou fazer, eu estou usando um controle de Playstation, então no controle de Playstation, a ordem vai ser BOLA, 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 X BOLA, ok? Então vamos lá, BOLA, 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 X BOLA, ele me deu uma mensagem bem rápida, né? E agora avisou que a interface está desbloqueada, ok? Então aqui quando eu pressiono o Start, ele me mostra todas as opções, e para bloquear novamente, depois que você fez qualquer alteração que você queira ter feito, você entra em opções de sistema, aqui na penúltima opção, desce aqui até o modo de interface, coloca para o lado e escolhe o modo quiosque. Então eu clico em voltar, ele vai me dar uma mensagem que eu estou mudando, né? A interface para o modo quiosque, que é um modo restrito, e pergunta se eu desejo prosseguir. Então eu pressiono o Si, e ali inclusive ele me mostra qual é o código padrão, ok? Beleza? Então aqui eu clico o Sim, quando eu sair aqui novamente, que eu volto, o sistema está bloqueado novamente, ok? Espero ter ajudado, se gostou, deixe seu like, se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, que a gente vai ter o prazer em ajudar, ok? Valeu!